Seus talentos, aptidões naturais e habilidades podem ser o maior empecilho para o seu sucesso. E ninguém nunca te disse isso. Até o final desse vídeo você vai entender se esse tem sido o seu caso e se for o caso você vai entender como não ser mais vítima dos seus talentos e aptidões naturais e se desenvolver em todas as áreas da vida. Esse daqui é o Empreendendo no Reino e você está em mais um Kick-Off com Dedé Mello. Dedé, por que minhas habilidades naturais e meus talentos podem se tornar um empecilho para o meu sucesso? Eu quero trazer o conceito de um professor de Stanford, um professor canadense, Albert Brandura, que ele diz que basicamente o sucesso é a soma do talento e do esforço. E uma pessoa que depende só do talento, ela geralmente não tem o esforço. Então ela não atinge o sucesso. Foram feitos estudos em meninos que tinham grandes talentos esportivos ainda na infância e adolescência. Eles se destacavam muito e a maioria deles teve grandes problemas com as outras áreas da vida. Isso você não precisa ir muito longe, né? Você vê cantores, você vê futebolistas, você vê atletas das mais diversas áreas que são extraordinários naquilo que fazem. Só que o resto da vida é uma tremenda bagunça. Por quê? Porque eles apoiaram toda a sua vida em cima do talento. E isso, para eles, não requer tanto esforço. Apoiar a sua vida só no que é fácil para você é coisa de menino, é coisa de criança. Você precisa desenvolver habilidades em áreas que você não tem facilidade. Perceba, habilidade, facilidade, rimam, mas não são a mesma coisa. Então você precisa identificar áreas que você não tem a facilidade e ainda assim desenvolver a habilidade. Me usando como exemplo aqui. Eu não sou um cara de exatas, eu não sou um cara de números, eu não sou um cara de método, eu sou o cara de venda, do improviso, da conversa, da conexão, do rapor, da leitura não verbal. Essa é a minha habilidade, esse é o meu talento, minha aptidão natural. Me coloca na frente de uma plateia e eu vou desenrolar. Mas ficar analisando dados não era a minha praia. Só que eu me tornei gestor comercial há anos atrás. E um gestor que não sabe olhar para os dados, ter acesso a esses dados e analisá-los para tomar as melhores decisões, está fadado ao fracasso. Então, mesmo não sendo minha zona de conforto, mesmo não sendo meu lugar de facilidade, eu desenvolvi essa habilidade porque eu queria chegar no resultado. Você precisa parar de dizer não para tudo aquilo que você tem dificuldade. Eu vejo às vezes isso até no contexto de igreja. Irmão, vamos lá, a gente precisa lavar o chão da igreja. Aí não, pastor, não é meu chamado. Eu fico pensando, quem que tem o chamado de lavar chão de igreja? Ninguém tem chamado para lavar chão. Não é sobre chamado, é sobre uma necessidade que você se apresenta e resolve. O problema é que tem muita gente querendo fazer só o que é fácil para elas. Querendo fazer só o que elas ganham destaque. Querendo fazer só o que elas são muito habilidosas e que todo mundo vai aplaudir a habilidade delas. Querido, essa é uma vida limitada. Se você só faz o que é fácil para você, você está se impondo uma limitação. E isso custa caro demais. Pessoas que dependem dos seus talentos, geralmente elas não se desafiam em nada. Pessoas que dependem única e exclusivamente dos seus talentos, geralmente têm uma tendência maior a se tornarem pessoas arrogantes. Consegue perceber a seriedade disso? Não desenvolvem outras áreas? Colocam essa muleta emocional chamado Eu sou bom nisso. E para todo o resto você diz não. André, beleza, eu entendi. Esse é o meu caso, eu estou vivendo essa parada. Como que eu faço para não ser uma vítima limitada dos meus próprios talentos e aptidões naturais? Como eu faço para viver livre disso? Se desafie. Abrace novos desafios. Abrace novas áreas de aprendizado. Sente para escutar, para aprender. Aprenda coisas do início. Aprenda coisas desafiadoras. Aprenda coisas que te façam sentir ridículo. Isso é muito legal. Há uns anos atrás eu era diretor de vendas de uma empresa. Eu já pastoreava. E basicamente minha vida estava numa zona de conforto. Eu tinha habilidade para aquilo que eu fazia. E a coisa estava fluindo bem. E eu decidi fazer aula de boxe. Cara, eu não conseguia pular corda do jeito certo. Eu não conseguia pular corda no ritmo certo. E o mais ridículo é que eu era o único que não conseguia. Isso é uma lição de humildade maravilhosa. Porque quando você está num ambiente que você tem que aprender algo e você é ruim naquilo. Isso vai te colocar numa posição de empatia. De coisas que você tem habilidade e os outros tem dificuldade. Aí você se lembra como é ser ruim em alguma coisa. Não ter habilidade natural para alguma coisa. Ter dificuldade de aprendizagem em alguma coisa. O grande problema é que muitas pessoas ficam circundando só as áreas das habilidades delas. E elas se acham geniais. Mas elas são boas em uma ou duas áreas. E não se desafiam. E caem no lugar de mediocridade. Se desafiar. Sentar na posição de aluno. Na cadeira do aluno. Aprender coisas novas. Vão te colocar no caminho de sucesso. Vão te colocar no caminho extraordinário. Para você gerar empatia. Para você aprender outras áreas da sua vida. Para você deixar de ser um menino mimado. Ou uma menina mimada. Que só faz o que é fácil. Adulto. Empreendedor de sucesso. Faz o que tem que ser feito. Mesmo que seja difícil demais. Quanto mais cedo você desenvolver essa habilidade na sua própria vida. Mais bem sucedido como empreendedor do reino. Você vai se tornar. Eu espero que essa mensagem tenha feito sentido para você. E se você lembrou de alguém que precisa ouvir isso. Nem comentar nada. Só compartilhe o vídeo. Se inscreve no canal. E eu te vejo ainda essa semana. Deus abençoe. Talvez você esteja consumindo conteúdos como esse regularmente. E você se pergunta. Cara, será que tem mais pessoas que pensam sobre empreendedorismo e reino? Reino de Deus. O evangelho nos negócios. Negócios como missão. Cara, onde eu posso me conectar com essas pessoas? Nós criamos mais do que uma comunidade. Nós criamos a tribo de empreendedores do reino. E o melhor de tudo é gratuito. Para você acessar a nossa tribo. O link está fixado no primeiro comentário. Clicando lá. Você vai preencher um formulário. E vai ser direcionado a esse local. Onde tem empresários, empreendedores. Gente do Brasil todo. E de outras nações. Falando sobre reino de negócios. Chamado vocação. Eu vejo você lá na tribo. E assim ficou Ita Maria. A gente ficou Ita Maria. omo what theirona de novo. E assim ficou Ita Maria. E assim ficou Ita Maria. E assim ficou Ita Maria amada.